Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. Nos voos espaciais, a partida é sempre o momento mais perigoso. Galera, estamos aqui na loja do Cleitão. Chegou o lote novo aqui. Cleitão, fala para a gente das novidades aí. É isso aí mesmo. Chegou para a gente aqui, ó. Esse lindo corcel 2 verde, 82. Esse chevete aqui, 81. Esse chevete, 88, 1.6S, aquele Cadet 93, 2.0. Engraçado que quando eu comprei estava 2.0. Era 1.8, o mod lá, 2.0. Beleza, 1.8 aqui. Os caras lançaram um golpe aí. Ali tem um Opala, 4 cilindros, 1, 6 cilindros. O vermelho é o 4 cilindros, né? É. 88, né? Isso, os dois é o mesmo ano. Para facilitar no vídeo, né? Aqui é um lindo escorte hobby, né? 1.6. Isso aqui é uma maravilha da engenharia. Isso é ótimo para levar a namorada para passear, ó. Nossa, tem que ação aqui. Chama a atenção, que é uma beleza esse carro aqui. Muito lindo. 92, né? A guitarra que inspira confiança. A gente está seguindo o Renault 95 aqui. É. Se eu olhar bem, tem pessoa que diz que é mentira, mas está usando a roda dublista, né? Mas tudo bem. Vamos falar que é. Não é Renault, não. É Peugeot. É Peugeot. Ó, a traseira desse carro, o tanque é bonito. Olha isso. Exato. Detalhada, né? Isso. Isso é bom gosto, chama. O ouvrido da frente, você pode ver que tem aquele volante conhecido lá na minha região como o volantinho... Paca, né? Paca, né? É, isso aí é bom você usar uma luva de açougueiro, pode dizer. Exatamente. Vamos começar no chevetão? Isso, amarelo, 1.6S. Vou entrar aqui na porta de trás, já para vocês sentirem aqui, que ele é duas portas, mas dá para entrar assim, olha aí, ó. Viu? Estou aqui atrás, olha aí, ó. Passoso, mas vem dar um detalhe aqui na parte de trás aqui para você. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é só uma sujeirinha, só dar uma polidinha. Exatamente, fecha bem para você ver que ele está fechado. E olha só o detalhe que 1.6S não caiu, né? É, muito bom, realmente. Tem um transporte, bem detalhado, a placa de Los Santos. Muito bolado, né? Isso. A placa de Los Santos aí, né? A roda foi trocada por uma roda de algum carro de Los Santos, do jeito. Sim, sim. Olha, o motorzão 1.6 aqui, muito bom. Parrudo, né? Olha essa frente, olha essa frente, que bonita. O interior dele. O interior de Limpala, bem... Estou apaixonado pelo interior desse Chevette, olha só que coisa bonita. Nossa, quatro pessoas, tranquilo. O Marquinhos, o banco, o banco. O banco aqui, em cor. O banco te agarrou bem aí, né? Pode ver aqui. Bastante, bastante. Bem gostoso. Dá um detalhe aqui na parte da frente desse carro. Ele é amarelo por dentro e amarelo por fora, né? Cabe duas pessoas aí, tranquilo. Mas, olha só o volantinho conhecido como faca de açougueira. Faca de açougueira, né? É, excelente. Você nem toca nem, você vê que eu não tô nem tocando, né? Olha, olha... Olha a forração do teto, olha isso. Isso aqui é rico, né? É muito bonito, né? A coisa é asfalto, né? Antigamente tinha um asfalto aí, colocava no carro, né? Isso. É bem espaçoso aí atrás, né? É, pior que é espaçoso aí, é de graça. Ah, não é tanto não que tá... É, tudo que tá pesado aí. Os perigos anotaram, mas o teu pé tá passando pelo banco aqui da frente. Mas isso é um pera detalhe. Isso é só um detalhe, galera. Dá um detalhe que ele tá fumando bem pouco, parado, né? Deixa eu ver aqui. Vai mais pra frente aí, que a câmera não consegue pegar aqui, não. Ah, sim, nossa, bem pouquinho. Bem pouquinho, gente. Caldo delicioso de dirigir. Olha como acelerou a gente. O último lote foi vendido com sucesso, hein? Só carro bom, hein? Quantos vieram a reclamar? Ninguém, né, agora? Meu Deus. Dirigibilidade boa, mano. E não fuma nada na subida aí. Não. Pode ver que a carroceria dele é bem íntegra, ó. Pode ver que nem se mexe. Se eu olhar, quando eu vou andando, a porta da frente nem parece que vai cair, ó. Que é carro pra levar as crianças pra escola, isso aqui. Desconfiança. Ó, ó. Porque é até amarelo, né? É uma coisa... Coisa forte. Dá pra trabalhar de Uber, taxista. Nem parece que a carroceria vai cair, dessa cheira. Não, é carroceria íntegra aqui. É coisa de policial. É uma visibilidade. É uma visibilidade. São traseiros, viu? Carro com a cor discreta. Carro bom. É, dá pra trabalhar de Uber, taxista. Freia bem, ó. Incrível. Incrível. Gasta pouco, faz dois na cidade. Gasolina. Olha como é bom. Olha o freio como é bom. É BS, né? E quantos cavalos tem essa máquina aqui? 1.6. Ah, tem 62 cavalos de pura potência. Olha como acelera. Olha a carroceria, olha o detalhe. Olha o detalhe na carroceria. Nem parece que a tampa de trás vai sair voando. Carro bom, carro bom. Cada acelerado é um chumato que eu sou indo pro pau. Olha só a fumaceira que é esse gato. Parece que nem sai nada do escapamento, né? É, esse aqui é o carro. Conta pra gente como é que é o banco aí de trás. Banco acolhedor, né? É muito espaçoso aqui atrás. Com certeza. É. E é bem bom por dentro. Você nem parece que o carro vai sair voando. O som é o carro que eu queria. São bom dentro do carro. Antes de tudo, dá um close aqui no... Aqui no ajuste do meu vidrinho aqui do meio. Tô vendo aqui, ó. Tá meio embaçado, amigo. É pra gente olhar tudo, né? Tô, né? Parece que esse galera é meio... Bom aqui dentro é muito silencioso também, né? Dá pra chutar o carro aqui. Dá sim. Aí entra com a fumaça aqui dentro. Não. Cheiro de álcool. De gasolina. É, aqui não tá em cheiro, né? É, o cheiro de gasolina, mas é bem pouquinho. É coisa de... É um charme do carro, né? É, sim. Olha, olha, isso. O motor vai trancar, até rampa. É, olha como se trabalhou bem a sustentação. A suspensão, pior que a suspensão desse carro é boa, mas o chassi não tá muito risco, não. Pô, quer dizer, o chassi... Não, não. O chassi tá lá, não tá em cheiro. Entendo, quero saber agora, hein? Quanto tá custando essa máquina cavalar, hein? É, eu vou te falar já já. O carro tudo funcional direitinho. Dois quilômetros na cidade e três na alvovia. Fuma pouco, ó. Dá um detalhe na filmada. Fuma pouco mesmo, né? Aham. Nossa, que beleza. E vai ficar uma bagatela, é, velho. Uma bagatela. Nada mais, nada menos que 78 mil reais nesse lindo carro. 84 vezes, né? Hum, 84 vezes. Barato, barato, né? Preço justo, né, se pagar. Você pode ver aqui, o carro aqui vale a pena, 1.6, mas corre, que é uma beleza. Corre, mano. Aqui a gente, a gente não ganha quase nada em cima dos carros aqui. Eu falei, Pinheiro, Pinheiro, tem que aumentar os preços. Senão a gente vai dar conta, vai fechar o negócio. Aí ele, não, não. Vou cobrar o preço justo, vou ganhar quase nada aqui. A gente tá sobrevivendo aqui, é de milagre. A gente ganha quase nada em cima dos carros. Preço justo é assim. Eu falei pro Martins, eu prefiro que a minha clientela saia daqui feliz do que eu cheio de dinheiro, né? Porque eu prefiro vender o preço real do carro. Eu pego. Olha, a gente na verdade aqui tá em dois nessa loja aqui, mas a gente não ganha quase nada. Vou te falar a verdade, eu comprei o Martins agora há pouco, mas graças a Deus estamos vendendo muito carro aqui. E a gente consegue ganhar um dinheirinho aqui. Tá dando dinheiro aí pra comer um arroz com ovo só, mas isso é tranquilo. Arroz com frango no domingo. E aí, vocês vendeu o lote passado todo, hein? É sucesso de verdade. Vamos pro próximo carro, Cleiton.